Bom, a depressão é uma doença mental, ela age em nossa saúde psíquica, refletindo no nosso comportamento, no nosso humor e nas nossas atitudes. É um adoecimento psíquico. A gente, primeiro, para ajudar alguém, a gente precisa entender sobre a doença. O que é a depressão? Como ela age na vida de uma pessoa? Porque, muitas vezes, quando alguém tem outro tipo de doença, quando alguém está com algum outro diagnóstico, as pessoas se compadecem porque parece que é mais palpável isso. Então, a gente compreendendo o que é a depressão, como ela afeta todo o indivíduo, a gente consegue ajudar, porque aí a gente vence um tabu. Então, primeiro, compreendendo sobre a doença. Segundo, oferecendo ajuda, tendo empatia. A gente precisa proporcionar para alguém que está no quadro depressivo um ambiente de acolhimento. Escute aquela pessoa. Talvez você não consiga falar muita coisa, mas só escutar já pode ajudar. Nós temos o tratamento multiprofissional, um psiquiatra, um psicólogo. A medicação, ela ajuda nas questões de sintomas, se há alguma crise, algumas disfunções neuroquímicas, algumas disfunções biológicas. E a psicoterapia, ela vai trabalhar na elaboração dos fatos, na raiz do problema. Tem a parte genética, mas tem os fatores que contam muito. Questões ambientais, o meio onde está inserido, os fatos que acontecem, às vezes alguns fatos traumáticos e várias questões assim. Tchau, 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 tchau Obrigado.